Jornal de Mato Grosso. Oferecimento 3.5 e Ariel. Sempre as melhores promoções para o seu Volkswagen novo. E SIC Construção. Construindo ideias. Hoje você vai conhecer uma aldeia indígena no Médio Norte do estado, onde os índios, desde crianças, são preparados para estudar fora da tribo. Além de se formar em cursos superiores, muitos já estão fazendo até pós-graduação. E eles voltam para as aldeias para levar o conhecimento adquirido e dar oportunidade para os outros. Esses pequenos indiozinhos motinas, que agora se divertem, logo logo vão estudar na escola da aldeia. São os primeiros passos para um futuro diferente dos outros moradores da aldeia. Estudar lá na Barra. Você quer estudar na Barra? O povo motina vive aqui há pelo menos 4 séculos. Hoje eles são quase 600 índios e pelo menos 50 deles foram para a Universidade dos Não Índios e retornaram à comunidade para multiplicar o conhecimento. Márcio vive aqui com a mãe e mais 8 irmãos. Nesta aldeia, o pai é quem comanda as famílias. Depois de perder o pai muito cedo, Márcio foi incentivado pela mãe a estudar para assumir um papel de liderança. Agora, ele dá aulas na aldeia. Nós, enquanto professores, a gente tem essa missão, essa responsabilidade de proporcionar aos nossos alunos uma educação de qualidade. Márcio estudou na primeira faculdade indígena da América do Sul, que fica no município de Barra do Bugres, no médio norte de Mato Grosso. O curso foi criado em 2001 e, cinco anos depois, os primeiros alunos se formaram. Desde então, quase 300 índios de mais de 34 etnias diferentes terminaram o curso superior. 54 deles já fizeram até pós-graduação. O problema das DST AIDS, o problema das queimadas, o problema da poluição, o problema do lixo, o problema dos direitos do consumidor. Então, são temas transversais que vão sendo inseridos no currículo e que fazem com que os indígenas possam ter um conhecimento, além dos conhecimentos que são ensinados em um curso regular, também conhecimentos que vão ajudá-los, que vão instrumentalizá-los na prática cotidiana das aldeias. Os alunos, Bororos, Parecis, Pataxós, Tapirapés e Chavantes convivem em harmonia. Aqui, os alunos são estimulados a valorizar a cultura e o idioma do próprio povo. Nesta aula, eles usavam desenhos para mostrar como é a organização das aldeias. Então, aqui a entrada está para a nossa aldeia. Nivaldo mora na aldeia dos Chavantes, na região de Barra do Garças, município que fica a mais de 600 quilômetros da universidade. Ele se formou em 2005 e agora trabalha como professor auxiliar na própria faculdade. Mas o sonho não para por aí. Eu vou continuar, né? Porque quero fazer especialização, fazer mestrado, doutorado, porque o estudo não termina, sabe? Mas não é fácil frequentar as aulas. O caminho é longo e cheio de obstáculos. E para poder frequentar as aulas, os índios que moram do outro lado precisam atravessar o Rio Paraguai e ainda viajar 15 quilômetros para chegar na faculdade. Na comunidade, a tecnologia convive com o tradicional artesanato, os desenhos corporais e as fontes de alimento dos indígenas. Mas mesmo com a globalização, a autoridade máxima continua sendo o cacique, que apoia a busca pelo conhecimento. Ele vem só fortalecer a comunidade, né? Então ele até sai daqui com o apoio da comunidade e retorna para a aldeia para ajudar, está passando para a comunidade, né? E quem já ultrapassou barreiras para realizar esse sonho, deseja que todos tenham a mesma oportunidade. O meu sonho é ver as crianças, os jovens, até mesmo os adultos que ainda querem estudar, que eles estudem, alcancem uma faculdade e retornem como médicos, advogados, engenheiros, em todas as áreas profissionais. Yanai Rehe, Yanai Rehe, Hai, 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 Yanai Rehe. Teo Boa, Hai, Teo Boa, Teo Boa.